Fala galera, aqui quem fala é o Juba, trazendo pra vocês mais um vídeo, esse vídeo tá mais um da Season 18, um preview, eu queria ter feito esse vídeo dentro do PTR, mas acabou que não deu tempo, quando eu fui fazer já não deu, igual o outro vídeo que tá no meu canal, mas eu tô improvisando aqui, o importante é levar até vocês a informação. Então nesse vídeo eu vou falar do que a Season vai te dar em termos de recompensa e cosméticos, vou falar sobre as dádivas de Roradric, que são aquelas caixinhas onde dropam os sets de cada classe inicial, e vou falar das conquistas possíveis na Season 18. Diferente da Season 17 que é atual, a Season 18 não vai te dar nenhum pet, nenhuma asa, ela vai te dar um retrato, um pendão e a possibilidade de você ter mais uma aba no seu baú. Essa possibilidade de ter mais uma aba no seu baú só vale pra quem não tem o número máximo, então se você já tem, você não vai conseguir, mas é um retrato e um pendão, basicamente é isso. Vamos direto então pra dádiva de Roradric, começando pelo Bárbaro. O Bárbaro vai startar a Season aí, dropando High Core. Na minha opinião, todas as classes começam com builds, com sets de conjunto possíveis aí e bem fortes. Nenhum, eu diria que é um dano baixo. Todos eles são viáveis de fazer aí um nível de T16 muito, muito de boa e alguns níveis acima de GRs também. O Bárbaro começa com High Core. High Core é uma build basicamente onde você dá muita investida furiosa. É um excelente começo pra Bárbaro. Acho que os Barbas aí já começaram com outros sets muito menos poderosos que esse. Ela é uma build bem focada em você estacar várias cargas aqui pra você pegar esse bônus sexto aqui de 5.500%. Ele vai acumulando e você vai gastando conforme você vai batendo. Essa build foi muito utilizada com o esmagamento, com o martelo e provavelmente vai continuar assim. É uma build bem forte, acho que é um começo bem interessante para os Bárbaros. Chegamos aí no Arcanista. Os Arcanistas aí vão começar com o Deucerre também. Acho que é uma build bem forte. Essa build era muito utilizada com o Orb gélido. É uma build que dá bastante dano. Usa Dilatação Temporal pra você pegar buffs pra você dar mais dano. E é uma build também bacana porque você pode fazer com o grupo. O grupo pega alguns buffs também aqui do sexto bônus do Deucerre. É uma build também forte. Acho que é um bom começo também para os Arcanistas. Chegamos aqui no Witch Doctor. O Witch Doctor vai começar com o Zunimassa. Bem boa esse set. Também é um set bem forte. Eu testei ele nessa Season 17 pra fazer a conquista lá. E basicamente ela funciona com os teus pets, né? E você dá bastante dano quando você tem os teus mascotes e tudo mais. A build bem interessante, né? Eu não entendo muito assim de Witch Doctor, mas percebi que ela é bem forte. Então é um começo bem positivo também para os WDs da vida. Chegamos aqui a Monk. Monk começa com Ina. Eu acho que é um excelente começo para a Monk também porque Ina é o principal set do suporte dos grupos meta, né? O Z-Monk. Você já pode ir formando daqui, mas essa build também funciona bem pra dano. Você não vai conseguir fazer GRs extremamente altas, mas um T16 é alguma coisa pra cima, como eu falei. Você vai conseguir fazer tranquilamente. Essa build aqui de Ina, ela funciona com os teus aliados místicos, né? E com todos os teus mantras ativos. Então você vai dar bastante dano. Essa build aqui, ela é usada junto com uma bota que vai no cubo que dobra o teu número de aliados. O que faz com que esses 750, ao invés de ser multiplicado por 5, seja multiplicado por 10. Então é 7500%. É bastante dano. Essa build dá bastante dano mesmo. Muito interessante o começo do Monk. Chegamos aí na build de Akam para os cruzados. Eu acho que essa build é uma das mais fortes aqui de todos esses sets que a gente já viu. Essa build aqui, ela foi extremamente forte na Season 16. Essa build é um matador que a gente chama de Trash Killer, que é os bichos brancos em fendas bem elevadas, bem fácil. Muito forte essa build. Essa build utiliza o campeão de Akarati, ativa o tempo inteiro. E ela dá muito dano com o Condenar. E essa build é realmente muito forte. De todas, até agora que eu falei, essa daqui é uma das mais fortes, na minha opinião. Então, excelente mesmo. Começo para cruzados. Chegamos aqui no Necromante. Essa é a segunda build mais forte aqui de todos esses que eu falei. Estaria junto com o set aqui do Cruzado de Akam. A build dá pestilência para os Necromantes. Essa build, ela dá muito dano. E ela é usada ou com a Lança Cadavérica ou com o Explodir Cadáver. Ambas dão muito dano. Você usa a Terra dos Mortos. E isso faz com que você tenha corpos grátis, digamos assim, por uma janela de alguns segundos. E você dá muito, muito, muito dano. Essa build aqui foi RGK, né? Boss Killer ou Rift Guardian Killer, por bastante tempo. Ela só foi substituída nessa Season 17 pela versão de Lone. Mas essa build aqui da pestilência é muito, muito boa. Eu diria que esses dois começos de Cruzado ou de Necro são os mais fortes, na minha opinião. Mas é uma opinião bem particular, logicamente. Chegamos aqui, então, à última classe. Que basicamente é Demon Hunter, o caçador de demônios. Essa build aqui é do Piliador. Vai começar com o Piliador. É uma build que funciona basicamente com todos os teus mascotes. Ela dá bastante dano e ela usa também as Sentinelas. As tuas Sentinelas devem estar ativas e os teus mascotes também. Você dá bastante dano. E você usa também... Algumas habilidades aqui pra você dar esses 12.000% de dano aumentado pra cada Sentinela. Então dá bastante dano também. Bom, esses foram todos os sets, né? Eu acho que todos começam muito bem. O Barbaro começa bem. O Arcanista começa bem. O WD começa bem. O Monk começa realmente bem. O Caçador de Demônios também começa bem. E os que eu acho que começam de forma extremamente bem é Cruzado e Necromante. Ok? Esses foram os sets, então, que você pega na caixinha na dádiva de Horadric. Ok? Bom, voltando então agora. A gente tem algumas conquistas que você pode fazer na Season 18. A primeira é Demônio Veloz. O que é essa Demônio Veloz? Essa aqui você tem que fazer uma fenda nível 70. Pode ser num Torment 10, de 10 pra cima, né? Pode ser num nível de Tormento 10 pra cima. Você tem que fechar uma fenda num Tormento 10 pra cima, nível 70 em 2 minutos. Esse é o Demônio Veloz. Ela é bem fácil de fazer, tá? Vocês podem entrar em public e fazer. Ou vocês podem fazer em grupo. Vocês vão ver que se vocês pegarem um mapa bom, com esses sets que todo mundo vai estar começando, vai ser muito fácil de fazer. É realmente bem fácil. Em grupo é muito simples de fazer. Possivelmente aí eu vou estar fazendo na Season 18 vídeos pra maioria dessas conquistas. A primeira, então, é Demônio Veloz. A próxima é Um Dia Produtivo. Um Dia Produtivo, basicamente, é levar 3 gemas até o nível 65. Também fácil. Nada muito elaborado aqui. É só levar 3 gemas até o 65. Você jogando progressivamente ali, você vai passar do 65. Você vai levar gemas, enfim. Depende da quantidade de horas que você jogar. Mas é fácil. Até o nível 65 é muito simples. Se você conseguir fazer 75, 80, você consegue aí, em poucos tiros lá na gema, levar 3 aos 65. Ok? A próxima é Modo Chefe. Modo de Chefe. Isso aqui é uma lista de boss que o game tem. Praticamente todos os principais boss do game. Você tem que matar essa lista de boss em 20 minutos. Essa aqui eu vou fazer um vídeo com certeza também. Ela não é difícil. É só você criar uma logística. Eu vou estar explicando na sequência. É possível de fazer. Isso aqui tem que ser feito em 4 e com uma logística. Onde um só vai fazer todas essas conquistas. E os outros teus vão ficar ajudando na logística. E depois vocês invertem até que os 4 tenham feito essa conquista. Mas basicamente é matar uma lista de vários boss aí em 20 minutos. A próxima. Divindade. A divindade você vai ter que alcançar uma fenda solo 75. Essa aqui também é muito simples. Com os sets que eu mostrei é totalmente viável. São todos sets muito fortes. Essa daqui vai ajudar muito você a fazer essa um dia produtivo. Porque você vai estar solando no 75. Você vai estar fazendo essa aqui por tabela. Que é levar 3 gemas aos 65. Também não é difícil. Essa aqui é relativamente fácil. Também você faz tranquilamente com os sets que você pegar. E a última. É maldição. Essa daqui. Ela é um pouquinho mais chata. Também vou fazer um vídeo sobre ela. Você vai precisar de classes que tenham ataque em área. E quem faz muito fácil essa conquista. São os caçadores de demônios. Isso aqui você tem que achar um baú. É um único baú no game. Lá no quarto ato. Onde você encontra um baú. E você tem que matar 350 bichos que saem dele. Antes de estourar o tempo. Basicamente é isso. Essa aqui também vai ter um vídeo. Assim que eu completar essa conquista. Vou mostrar para vocês como fazer. O DH consegue fazer ela sozinho. Outras builds que tenham dano em área. Como a build do sino do monke. A do arcanista deve ter algumas builds também com dano em área. Meteoro. Enfim. São possíveis de fazer. Dá para testar com outras classes também. Mas é necessário ter um dano em área. Essa daqui basicamente. Então é matar 350 bichos que saem do baú. Antes do tempo esgotar. Ok? Bom galera. O que eu queria mostrar era isso. Espero ter ajudado. Nos vemos aí na sequência. Num próximo vídeo. Deixe em comentários. Se não gostou me fala por que. Por favor. Para poder estar melhorando. E valeu. Aquele abraço. Falou. Aquele abraço.